Yo, aqui é o Kodaka e galera, chegou então, finalmente aqui no servidor, o Aizen, tão aguardado aí por muitos e hoje vamos estar adquirindo o mesmo, vamos lá? Pegar a gente vai pegar com certeza, agora eu quero ver como eu vou deixar ele, se eu vou investir tudo isso que eu tenho, que não é muito, mas é o suficiente. Ele é realmente muito interessante para o time, então mano, vamos lá. E, ritual padrão, vocês já estão ligados, deixe seu like, inscreva-se no canal aí, tem bastante jogos novos, se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. E, não esqueça de passar na descrição, onde tem vários links interessantes para você, beleza? Vamos lá, aqui é a terceira vez, então 15 fragmentos, consegui pegar 40 fichas, hoje eu completei, né? Tinha 38, então, tá vendo uns personagens flopados aí, tem um pouquinho de pedras aqui, beleza? Tá, lá se foram minhas 40, né? Que dó, mano, já foi tudo, mó rapidão. Tá aí, faltam 10, então, vamos lá, vamos pegar uma grátis aqui, né? Que é sempre bom. Vou pegar o descontinho, quem sabe ele vem, vem rápido. E vamos fazer 10 aqui, na certa que ele vem, mano. Só confia lá, Ryori, é isso mesmo que eu vi? Ah, garoto, ele é Ryori. Mais aqui, umas pedras, olha só, Tozen tá quase lá. E o Aizen, finalmente, adquirido com sucesso. Vamos lá ver esse monstro, então. Lembrando que a gente tava com 10 mil, né? Agora vamos resgatar aqui, vamos ver quanto a gente recupera. Olha, 9 mil. Preparados? Ah, que massa, mano. Muito top. Nossa, só tem um laço ali, caramba. Vamos ver então, né, do que ele é capaz. Olha a constelação roubada, aumenta o dano do especial de todo mundo em 1%. Em qualquer modo, pelo jeito. Aí não dá pra ver aqui, mas... Deve ser lá, uns 5% ou mais. O único laço que eu ativei é a traição. Caramba. Se tivesse o Steam aqui... Ah, falta mais um. Então eu não ia ativar mesmo o... Versus Aizen, terceira fusão. Abilidade, vocês já estão cansados de saber. Vamos testar ele na arena, então, hein, mano. Duas estrelas, cara. Vamos ver no que vai dar isso. Tá, eu achei uma conta aqui, mano. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, galera. Se liga, eu vou colocar ele duas estrelas aqui. Olha lá, caiu bastante agora, hein. Vamos ver. Bora. Como ele se comporta na arena. Lembrando que ele tá duas estrelas só. E roxo, com as armas... Com os equipamentos verdes ainda, então... Tá bem suado, mano. Só pra ver mesmo, pela diversão. Olha lá, tá com o escudão já gigante. Provavelmente ele vai morrer. Quando eles atacarem. Olha lá. Opa, não escolheu atacar ele. E aí, já era. Vai atacar todo mundo. Caramba, o escudo segurou, mano. Muito dano. Olha lá, outro em área. Caraca, mano. O escudão é muito massa. Lembrando que eu tô com o escudo... Do... Que honra. Como ele tem bastante ataque em área, agora não vai dar, né? Mas olha lá. Você viu? Segurou dois ataques em área, velho. De personagens muito fortes. Caramba. Fiquei impressionado. Imagina ele upado, então, velho. Aquele escudo lá, que é de acordo com a vida dele, né? Não vai nem desaparecer, mano. Com todos esses ataques, ele vai ficar firme lá ainda. Tá, beleza. Achei um time aqui. Vamos fazer um teste, então. Na arena, duas estrelas. Ainda roxo e equipamentos verdes, hein? Nível 70. É isso aí. Coloquei ele no nível 70. O que que vai dar isso? Mano, não faço nem ideia. Eu acho que o escudo do Kioha vai salvar ele muito contra o ataque em área. Mas se focar muito ele já era, hein? Ele tem um pouco de escudo dele, mas como ele não tá muito fado, a vida ainda está abaixo. Olha lá. Nossa, já fui lá agora atacar ele, mano. Nossa, o escudo não... Nem mexeu. Tá, agora deu uma diminuída. Ah, acabou com a graça. Então, beleza, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí